Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos indo para São Paulo pegar o avião rumo ao Londres. Mãe, fala oi. Gente, já chegamos aqui no aeroporto. Estamos indo para a área de embarque internacional. Ai meu Deus, que emoção já está vendo umas lojinhas aqui. Gente, nós estamos comendo. Comendo aqui no Starbucks. Olha o que a gente está comendo. Pão. Daí vai ter uma sobremesa aqui. Gente, a gente já está aqui na frente do avião. Já vamos entrar, já já. Oi. Gente, já estamos aqui nos lugares prontos para partir. O que você acha? O que você acha? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Já vamos viajar. Gente, a gente está do lado da janelinha, né? Obviamente. Olha o céu, que bonito lá. Uma coisa que eu fiquei super chateada. Porque nesse avião não tem televisão. E tu avisou a mãe? Por que não tem televisão? Eu me deixo no vácuo. Eu acho legal assim, né? Eu acho legal. Eu estou respondendo seu pai. E ela me deixou no vácuo do lado dela. Viu como a internet é? Acaba já com os pais. Nossa, uma sacanagem. Uma sacanagem. Uma sacanagem. Uma sacanagem. Uma sacanagem. Abrocha o cinturão de segurança sempre que a señal está iluminada. E quando se o indique um membro da tripulação. Se abrocha e desabrocha como lhes estamos mostrando. O seu cinturão deve ser fechado quando o cinturão está iluminado. O nosso almoço, janta, sei lá, em quatro horas da tarde. O meu é massa. O meu também gostoso. O seu está gostando. Cinturão, gente. Responde? Não quero. Com boca cheia. Vamos aqui. Com manteiga. E um bolo de... Sei lá do que. Acho que é de banana. Gente do céu. Já faz... Seis horas que a gente está dentro do avião. E eu dei o avião zelé. Até que eu estou bonitinha por estar três horas dentro de um avião. Olha como se é. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu gravei vários vídeos de... Mentira, é só um. Mas a gente releva. Já estamos aqui. Acabamos de chegar na Espanha, em Madrid. Estamos no banheiro. Foi bem cansativo. Foi acho que 11 horas de voo. A gente está bem acabado. Minha cara está horrível. Mas olha. O que está perfeito. Esse banheiro é muito bonito. Olha que eu amei muito. Olha que lindo. Gente, nós estamos indo para Londres. Saindo de Madrid. Aqui é muito bonito. Eu quero vir aqui mais vezes. Eu quero vir aqui. Oi gente, nós já estamos em Londres, no mercado, sim, a gente tá comprando secador e fazendo umas outras comprinhas, né, porque a gente merece. 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 Tem um 007, vamos ver a nossa vista. Não tem como abrir. Nós estamos indo fazer foto aqui numa ponte que eu não sei falar o nome, que é muito bonita. Vou mostrar pra vocês, sério, maravilhosa. Olha a ponte. 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 Onde é que a gente passou aqui? Que sonho a ela fazer tchau. Tchau tchau, tchau. Vou fazer tchau também. Ah! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto